Aurélio tem 38 anos, foi diagnosticado ao 6 com autismo. Naquela época, pouco se sabia sobre o transtorno. Foi muito difícil, porque os profissionais até então, eles não estavam aptos a determinar, a falar em um relatório que a pessoa realmente era autista. O autismo é caracterizado principalmente pela dificuldade em se comunicar e interagir com outras pessoas. Aurélio foi recusado por algumas escolas e sofreu com o preconceito de outros pais. Muitos médicos tratavam o caso dele como retardo mental. Foi com muito amor e tratamento adequado que Celeste conseguiu fazer com que o filho se tornasse uma pessoa mais sociável e respeitada. Eles falavam, olha, simplesmente é um retardo, é um transtorno, é falta de disciplina. Tudo, infelizmente, a gente escuta, mas a gente tem que estar sempre assim disposta em procurar ajuda. E eu procurei ajuda até nos Estados Unidos com pessoas capacitadas de lá. Theo tem 6 anos e também tem autismo. Até pouco tempo, essa cena seria impossível de ser vista. Hoje, ele consegue abraçar, beijar, olhar no olho da própria mãe. Ele não abraçava, ele não beijava, mas com o tempo, com a terapia insistente, com o amor dos pais, com a escola, ele hoje tem condições de demonstrar essa afetuosidade dele que não é pouca. A Tatiana suspeitou que o Theo tinha autismo logo nos primeiros meses de vida. O diagnóstico veio quando ele tinha um ano e meio. Ela, então, começou a estudar sobre o transtorno. Ela, que também é advogada, faz parte da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB de Goiás. E agora está perto de comemorar aí uma vitória, que é a Carteira de Identificação da Pessoa com Autismo. Explica pra gente que carteira é essa, de que forma vai contribuir para essas pessoas com transtorno. A Carteira de Identificação do Autista é uma vontade que já vem aí desde 2013. E desde então, algumas ONGs, algumas entidades, vêm tentando fazer esse cadastramento dos autistas, porque a gente sabe que, pra ter políticas públicas, a gente precisa de estatísticas. O documento vai ser emitido pelos CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social. E a gestão vai ser feita pelo governo do Estado. Mas o sistema ainda não tem prazo para ser implantado. O documento não vai ter custo. Hoje, não existe um número exato de autistas em Goiás e nem no país. Mas no Brasil, estima-se que são cerca de 2 milhões de autistas. Essa carteirinha, ela vai ter um número crescente. Então, a gente vai poder saber quem são os autistas. E outra coisa, como ela é de identificação, o autista vai poder usar essa carteira para se identificar nos locais para atendimento prioritário. Vai facilitar também a inserção dos autistas na escola. Porque nós temos muitos autistas, cerca de mais de 80% dos autistas adultos estão fora da escola. E a nossa Constituição determina que é um princípio fundamental o estudo ao longo da vida.